Oi, aqui é a Katia Gamer e bom, gente, esse vídeo aqui é um complemento do que eu comecei a conversar nos stories que é um assunto sério, é um assunto que já fazia algum tempo que eu queria conversar e eu vi que o Mr. Bonney tá passando por algo similar no sentido de doguinho, de cuidar de doguinho e de passagens pelo veterinário e tudo mais, e é um assunto que eu acho que a gente tem que conversar e eu tava com problema, gente, de postar ali os stories porque a internet começou a ficar muito lenta o celular começou a travar, então eu não consegui botar tudo que eu queria falar ali, então eu falei, beleza vou gravar um vídeo, e não vai ter muita edição esse vídeo, gente, vai ser, assim, uma conversa, um bate-papo sobre o que aconteceu, bom, gente, se vocês não estão sabendo, o Mr. Bonney resgatou um cachorrinho de rua que tá malzinho e tudo mais, ele tá tendo que fazer os exames, tá tendo que ver que remédios que ele vai ter que dar pro doguinho pra ele melhorar, se você não tá sabendo da história dele, dá uma chegadinha lá no Instagram dele, gente Mr. Underline Bonney Underline, e olha os stories dele que ele tá contando bastante, tá relatando bastante tudo que tá acontecendo com o doguinho lá. Bom, vou começar a conversar aqui, gente, falando que é uma coisa muito complicada, tudo que acontece com os nossos doguinhos, né, a gente precisa de muita muita força pra lidar com isso, porque é muito... ah, cara, é complicado. Desestabiliza. Desestabiliza, então, se vocês virem alguma bagunça, I'm so sorry. Sabe? Gente, é isso, vida real. Se não for assim, se eu não gravar desse jeito, vai ser muito difícil gravar, porque, gente, a gente precisou organizar tudo aqui de uma forma que fique segura pro Zac, porque ele tava tendo convulsões também, por causa do problema dele, ele tava tendo convulsões. Ah, então você precisa criar um ambiente seguro pro doguinho, um ambiente fofinho, sabe? Vocês vão dormir? Vocês precisam dormir todos juntos. De preferência. De preferência juntos. Então, colocamos os nossos colchões aqui na sala, na frente dos PCs mesmo, um colchão de casal da mamãe, meu colchão de solteiro, e a gente criou uma barreira fofinha, que a gente fecha, um cercadinho mesmo, tipo aqueles cercados de criança e tudo mais, e fica bem fofinho aqui pra ele, e se qualquer coisa acontecesse, ele estaria no fofinho, não teria problema. E dá tempo da gente acordar e socorrer, né? É, dá tempo da gente acordar e socorrer, é verdade, mamãe. E isso a gente também fez pra poder dormir, porque a gente não estava conseguindo dormir, porque quando você tá ajudando o doguinho nessa fase, é muito complicado. É. Então, é muito importante as pessoas darem força lá pro bone, ajudar, porque em todos os sentidos, elas são emocionais, e que dá uma força, né? Quando a pessoa falar, ai, pô, nossa, vai fundo, vai dar certo, essas coisas, então a gente dá uma força pra pessoa, e também o lado financeiro, gente, porque essas coisas, lógico, pegam a gente de surpresa. É, pegam a gente de surpresa. E ele falou a frase que a gente também falou que me marcou muito, que é tipo, se eu pagar tudo, eu não vou ter dinheiro para comer, porque chega nesse ponto. E isso aconteceu com a gente também. Mas a gente, nessa hora, e eu tenho certeza que o Mr. Bonner é a mesma coisa, você não quer saber. Fala, depois eu penso que eu vou comer, né? Falou tudo, depois eu penso. Depois eu penso. Primeiro ele, depois a gente nem pensava em nada, nossa, não dava nem fome, não dava nem fome, porque é um... Gente, é muito importante dar esse suporte emocional, pra quem vocês estão vendo que está passando por um momento difícil. O Mr. Bonner deu esse suporte pra gente na época e... Nossa, e foi tanta gente também, gente, que tem suporte. Nossa, eu não tenho como agradecer a todo mundo que ajudou. Porque assim, a gente chegou num ponto, a gente chegou num ponto, gente. Porque você vai no veterinário e não dá certo, você fica chateado, as pessoas parecem que estão muito frias. Exatamente. Esse é um ponto muito importante de se falar que, olha, eu sei que vai ser difícil escutar isso, mas se você não está... se o veterinário que você levou o seu doguinho não está te agradando, você está se sentindo desconfortável, procura outro, eu sei, vai gastar dinheiro, eu sei, mas procura outro. A gente teve que passar por uns cinco veterinários, só pra vocês terem noção. Foi muito complicado, porque todos eles pareciam fazer... Descaso. Descaso. O Mr. Bonner também contou isso, que ele também passou por isso. Sabe, eu entendo que a pessoa fica acostumada a entrar no dia a dia dela, porque ela lida com isso todo dia, mas a gente não. E a pessoa é profissional, ou não é. Então a pessoa não pode esquecer do lado humano da coisa. Exatamente. E virar um robozinho lá, só pra fazer receita e mal olhar o doguinho direito, né. Exato. Lógico que nós passamos por veterinários de exames que fizeram... Nossa, aquela veterinária da ecografia. Sim, sim. Ela foi muito... Gente, muito da hora, muito... Muito da hora, sim. Ela sabe lidar, né, com a situação. Você via que a pessoa tem amor. Ela foi muito objetiva, nós já chegamos, já fomos fazendo, né. Ela soube lidar com a situação. Já foi fazendo e a gente ali, eu segurando o saquinho e pá. Mas já fomos fazendo, conversando, fazendo e papapá, é o que ele tinha que fazer e pronto. Foi muito objetiva, muito prática, muito... Muito também certeira... Profissional. Profissional que falar do tipo, não, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, não. Com isso que ele tem, assim, de cara, com o exame, sem ela analisar... Ela já vindo, né. Não é que sem ela analisar muito, é porque depois ela foi analisar que remédio que podia dar pro Zach, né. Mas assim, no momento que ela fez o exame, ela já sabia dizer pra gente o que que o Zach ia poder fazer, o que que não ia poder fazer. Tipo, ir na rua, não pode ir mais, não pode se estressar. É, brincar muito, ele não pode... Não pode ir aqui em casa, não pode brincar. Toda hora tem que tá controlando, porque ele quer brincar com os bichinhos dele. Ele é cheio de energia, ele é saudável. Você olha pra cara dele, você sabe... Você vê que ele é saudável, os músculos dele, ele é lindo, o corpo dele, gente, é assim... Ele é como se fosse um chubau à disposição, sabe. Ele tem um porte incrível. Sim, ele é musculoso. Tem um porte maravilhoso. Muito bem alimentado, a alimentação dele... Tem um problema no coração. É. É uma pena. É uma pena. É uma pena. E... Ah, gente, é complicado. Foi uma situação... Vocês até me desculpem. Realmente, às vezes, eu vou parar, vou ficar... É complicado, é complicado. Minha cabeça fica girando nesse assunto, sabe. É muito... Complicada. É complicado. É muito complicado. É muito tenso. Mas eu vou falando conforme vai dando. E qualquer coisa, gente, se eu não passei todas as informações aqui, eu vou voltar aqui pra fazer outro vídeo e falar com vocês, porque é um assunto extenso. Só pra tentar transformar no vídeo o mais objetivo possível. É. Quando o doguinho precisa tomar um cardenal na vida, pra segurar a convoção, vocês, por favor, não vão dando medicamento, né, a gente é obrigada a falar. Exatamente. Procura um veterinário. Não pode dar. Faz exame no seu doguinho. Porque esse medicamento é um medicamento que causa uma toxicidade no animalzinho, então tem que tomar muito cuidado. Quando o animalzinho vai tomar, ele vai ter um período de adaptação, então pode ocorrer outras convulsões, aí é questão de adequar a dose e vai acontecer que ele vai ficar muito tonto, gente. Muito tonto. Pois é, gente. Ele ficou bem tontinho. E assim, é um mês, mais ou menos, né, filha? É, a gente pode dizer que é um mês, sim. E o que que eu fiz, só pra vocês verem, cadê o ponto? Tá aí do lado da tua cadeira. Aqui. Tá feinho, tá todo manchadinho, mas mostra, filha, pra pessoa entender como que é, ó. É o travessinho. Como que é a ideia. Olha. Aqui era a costura. Deixa eu ver se tá aparecendo. Ó, gente, isso aqui era uma fronha, tá? Isso. E aqui a costura. E a mamãe, ó. E a costura da fronha aqui do lado também. A costura da fronha aqui do lado. Tá feinho, gente, porque é velhinho e tudo mais, mas tá confortável pra ele. Mas ajudou pra caramba. Então, ó, as mãozinhas. Cortou no meio da fronha. Ó. É, deixa eu fazer assim. Cortou no meio da fronha. Aí você tem o lugar pra colocar as patinhas. Aqui a cabecinha, tá vendo? Então aí as patinhas e aí você tem esse suporte no peito. Isso. Certo? Então o cachorrinho vai fazer o xixi. Daria pra colocar o zack aqui, gente, mas eu não quero estressar ele, tá? É, ele tá dormindo aqui, gente. Então por isso que a gente também tá olhando aqui pra baixo. Então você põe, você peste no doguinho, ele vai ficar aqui e você fica assim, ó. Você segura assim. Segura como suporte. Isso. Pra ele fazer o xixi, o copozinho. Porque ele... Porque ele toma, ele cai. É, ele vai ter dificuldade. Ele vai ficar como se ele estivesse num navio, sabe? Não adianta você querer fazer o cachorro andar, gente. Ele não. Ele vai tá muito tonto. É. É uma judiação. Você tem que ter paciência, gente. Eu sei, eu tenho certeza que quem tem amor a bichinho vai... Vai ter paciência. Vai ter paciência, sabe, gente? Então... Outra coisa, o que que nós fizemos, a Cacá vai colocar uma foto aí, filha. Depois você vai colocar uma foto aqui. Tá bagunçado, vocês não reparem, porque é complicado todo dia arrumar e papapá. É. Então tem dia que fica complicado. Tem dia que você tem que escolher o que que vai arrumar. É. Então a Cacá vai colocar uma foto aí, de como que a gente fez com os colchões. Né? Botando num canto, porque você já aproveita as paredes laterais, né? É. Pra conter e cercamos em volta. Então isso, a Cacá coloca a foto aí pra vocês poderem ver se alguém tiver precisando de ideia de como fazer. E... Porque assim, a convulsão não avisa, certo? Quando você vê o animalzinho já tá tendo. Uma vez, o Cacá foi embaixo da mesa e a gente achou que ele já tava melhorando e tal, porque já tava dando o medicamento do coração. E o que que aconteceu? Ele começou a convulsionar embaixo da mesa. Velho, é muito tenso. Porque você tem que correr, botar a mão na cabecinha dele. Pra não correr, o risco dele se machucar mais ainda do que ele já tá... Outra coisa que tem que tomar cuidado, filha, desculpa gente, eu tá falando assim, não tá aparecendo, eu tô muito desgastada, eu tô muito... tô aqui de fechão. É. E aí, o que que acontece? Também na hora de dormir, você tem que tomar cuidado, porque se for um cachorro até um pouquinho maior que ele e convulsionar, ele pode bater em você e machucar você também. Então, são coisas que sempre tem que tá ligado. É. É isso, acho que o que eu tinha mais preocupação em falar são essas coisas mais práticas. E outra coisa, gente, que eu tenho certeza que é isso que a mamãe que não quer falar, que foi uma coisa que ela notou assim, que foi o gardenal. Se você vai dar o gardenal pra sua dorminha, você tem que tomar o... gotas. Você tem que tomar cuidado, porque ele tem ali onde vai sair o biquinho, onde vai sair a gota. Provavelmente, dependendo do tamanho do seu cachorro, aliás, eu acho que pra todos eles são pediátricos, né? Ah, tá. Sim, sim. Tem que ver isso. Então, gotas, as gotas, aí o conta gotas que é o problema. É, que é o problema, gente. Por quê? A mãe viu que podia sair duas gotas ali no conta gotas. Porque ele tem um... Um respiro. Ele tem ali um bico e aí ele tem um respiro ali, né? Ele é assim, né? Lá dentro. Lá dentro ele tem um respiro. Então, você tá ali botando a gota e pode cair a gota aqui e daqui de dentro. Entende? Então, junta, em vez de ser uma gota, vai ser duas. E às vezes você vai botar todas as gotas e de repente todas as gotas estão saindo duplas, entende? Então, aí você tá dando o dobro da medicação. Aí não dá certo o tratamento e você não vai entender o que que é. Vai tá intoxicando. Então, ele tem três quilos, são quatro gotas pra ele. Mas ele ia receber oito se deixassem. Então, o que que acontece? A gente tampou ali em volta do negocinho. A gente coloca o papel higiênico ali. Tem só papel higiênico ali. Vou botar a imagem também pra vocês entenderem como que é. Porque tem que tomar muito cuidado, gente. Tem que tomar muito cuidado. E assim, né? Quando molhar ali, você tira, troca, porque ele vai... Senão ele vai ficar encharcado e aí, né? Vai mais gotas. Então, a gota é bem pequenininha, gente. Então, o que que a gente faz? A gente dá no leite com a farinha láctea e um pouquinho de açúcar. Eu, eu gosto de botar o açúcar e aí colocar a gota ali pra ver certinho que a gota tá caindo. Caiu no açúcar, então fica ali a gotinha. E aí eu vejo ali o tamanho da gota e tomo aquilo como base pra ficar tranquila, né? Além do papelzinho em volta. Ai, que mais gente. É medicamento perigoso, não deixa perto de criança, nada disso. Não deixa perto de criança. Guarda em lugar seguro. Todas essas coisas, né, gente? Exatamente. Toma bastante cuidado. Lava bem quando for usar, sabe? Não lava em cima das suas coisas. Lava bem. Toma todos esses cuidados, né? Que é bem necessário. Bom, gente, eu não sei se mudou muito o ângulo aqui porque eu tive que tirar... Tive que parar de gravar aqui pra tirar os arquivos da câmera que tava sem espaço. Bom, então, voltando ao assunto, gente. É... Sabe? É... Essa... Procura. Essa... Esse tempo que a gente ficou pra achar veterinário. Um veterinário, assim, que... Passasse confiança. Exatamente, mama. Que passasse confiança pra gente foi complicado porque... Parecia que tinha um descaso muito grande, sabe? As conversas pro WhatsApp com os veterinários eram sempre muito... Parecia que eles viam uma coisa muito como... Eu não sei, não séria. Eu não sei, gente. Era muito esquisito. Porque o Zach teve um dia que ele passou muito mal. Mandei mensagem pra... Mandei mensagem de madrugada pra veterinária, né? Desespero, né, gente? Por favor, né? Mandei mensagem. E a veterinária levou quatro horas pra responder. E quando respondeu, ela respondeu como... Oiê! Gravou. Pô. Pô. Oiê! Cara, mó tensão de madrugada, sabe? Eu acho que... Eu não sei se falta empatia da parte de alguns veterinários. Eu não tô falando... Gente, por favor. Eu não tô generalizando. Eu sei que tem veterinários que são... Que realmente fizeram medicina veterinária por amor aos bichinhos. Eu tenho certeza que tem muitos por aí. Mas... Alguns tratam com descaso. E eu percebi que não é só... Não foi só com a gente que isso aconteceu. Foi com o Mr. Bonney também. Que ele também mandou mensagem pra veterinária. E ela tratou assim... Com desleixo, sabe? Ele também pagou caro na consulta. E é... Gente, complicado. Foram várias vezes, sabe? Vários comportamentos que a gente mandava mensagem. E viu o comportamento da veterinária com a gente. E ficava aquela coisa meio... Ué? Sabe? Não liga. Teve uma vez que a gente mandou também mensagem. Quando ainda faltava um remédio pro Zack. Que ele ainda tava passando malzinho. É... A gente mandou mensagem pra veterinária. E ela finalizou com um emote de um chihuahua. Muito fofo. Mas um chihuahua que... Usado mais na hora da diversão. Usado mais na hora da diversão. Aí fica aquela coisa... Pô, tá tratando com descaso. Não tá sendo... Ética. Não tá sendo... Não tá tendo compaixão com a pessoa, né? Bom senso, né? Tá faltando bom senso. Também... Tiveram outros veterinários que agiram da mesma forma. Da mesmíssima forma. Você vai lá. Relata por WhatsApp. E a pessoa ri. E fala... Ah não. É... Esse comportamento. E você super preocupada com o seu doguinho. Que tava ali. Com a pressão alta. E o cara... Ah não. Ele fica eufórico. Querer brincar. Querer ficar doidão. Normal. E... Pô... Tô preocupada com o bichinho, sabe? A gente já teve que correr... É... Quase meia noite. A gente teve que correr no pronto-socorro. De... De vete. No plantão de vete. Pra... Por causa de pressão alta. Por causa... De pressão alta. Por causa de pressão alta dele. E gente... Sabe? Não tem nada de engraçado. Não tem nada de engraçado. É... Tratar... É... Sabe? É... A gente quer... A gente tem até que... Que se trate com seriedade isso. Eu entendo a dificuldade que você tá tendo pra passar isso. Porque tá tendo que tomar muito cuidado pra não citar o nome. Não falar aonde. Porque... Exatamente. Já não trataram muito bem. Você ficando quietinha. Não... Chegando com nada. Pagando o que tem que pagar. E tal. E se cai na mão de um deles. Eles não vão gostar certamente. É... Teve até veterinário que quis brigar contra o veterinário. Sim... Sim... Gente... Cada coisa a pessoa... Até que eu cheguei... Porque... Deu... A gente tava precisando correr com o Zach, gente. Assim... Era uma... Uma corrida contra o tempo, sabe? Você não sabe quando que ele vai ter... Ele teve parada respiratória. Exatamente. Foi muito sério. Foi muito sério. Foi muito sério. E aí... A pessoa querer brigar com você... Pera... 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 Para tudo. Porque é o seguinte... Você tá falando... Meu filhinho. Meu netinho. É... Você não tá falando de qualquer... Coisa. Não é uma coisa. É um bichinho. Que depende das atitudes da gente. A melhoria dele. Né? Então... E aí você vai brigar com outro veterinário. Por causa de uma... Atitude do outro veterinário. De tentar ajudar. Sabe? É uma situação... É... Gente... Para pra pensar. Não tá fácil. Vocês ainda vão brigar? É... É um absurdo. Pra quê? Gente... Sabe? E foi assim... Que a gente precisou procurar. Porque... Precisava fazer o exame no ZAC. Como mais rápido possível. Porque precisava de um remédio. Precisava achar o remédio dele. Como mais rápido possível. E... Então a gente foi em outro. E esse outro... Falou que o remédio... Que precisava fazer o exame. Que essa outra pessoa não fazia. É. Que... Inclusive... A gente ficou... Muito tensa. Porque... Ela não... Não tava tendo... Também... É... Um molejo de tratar o paciente. E as pessoas que cuidam dele. Né? Não tava tendo molejo não. É... É... Finesse. É molejo de cintura. Exato. Então ela já pegou e jogou na caruda. Assim como... Que a gente ia ter que gastar 700 reais em exames. Eram vários exames. E... Cara... É assustador você fazer o seu bichinho também passar por esses exames. Além do valor... Depois nós vamos ver que um exame custava mais de 800. Sim. Era 1.200. Não era isso? De 800 a 1.200. A ressonância. É. De 800 a 1.200. Então no geral a gente já teria gasto mais de... Gente... Gente eu nem sei quanto que a gente já teria gasto se fosse tudo. Não ia dar e felizmente não ia dar e aí você começa a se sentir uma bosta da licença. É. É. Então... Como é que eu vou fazer? Não posso pagar isso? É. E... Outra coisa. Essa veterinária que foi a primeira que ela viu... É... Que ela viu usar aqui. Ela receitou um remédio que quando a gente chegou nesse outro veterinário ele falou que não era para dar. Aí a gente conversando com ela não sei que momento que a gente falou que ele tinha receitado não dar esse remédio que ela receitou. Ela começou a ficar brava. E... Foi aí que ela começou a discutir. Queria saber o nome do veterinário e ela... Ai... Gente... A gente com o Isaac passando mal, sabe? Isso já deveria ser o terceiro, quarto dia. A gente já não dormia. E quando ela deu a injeção desse medicamento ela falou que não ia passar mal. E ele passou. Bem mal. Né? Depois disso. Então... Nossa... É... Tem muita história. Peraí. Eu também quero fazer um adendo nisso, filha. Porque assim... Esse medicamento ele precisava. É. É verdade. Ele precisava porque ele estava com a pressão alta. Então precisava para fazer... A pressão baixar. É. Ele precisava... Fazer xixi. Bastante xixi. Ele precisava eliminar líquido. Entendeu? Aham. O que não é legal esse medicamento. É. Mas era necessário. Sabe? Aquela coisa mal necessária. Para poder baixar a pressão. Então... Certo. Ela agiu certo. No momento ela agiu certo. Só que ela... Foi na vaidade dela. Mexeu no ego. É. Deixou o ego dirigir a vida dela. Credo, cara. Porque assim... A gente sabe. Eu sei. Que precisava dar esse medicamento. Isso aí eu tenho certeza. Para baixar a pressão dele. Ótimo. Agora... É aquela coisa assim. Filhota. Né? Fica quieta. Fica de boa. Estou sabendo. Está tudo tranquilo. Não precisa... Não tem briga. Não tem briga. Vamos só agir para o bem do bichinho. Por favor. Todo mundo. É. Dá para se unir e agir pelo bem do bichinho? Vamos deixar os egozinhos aí de lado? Eu não. Queria discutir porque está perdendo cliente. Vamos dizer assim. Ele não está perdendo cliente. Cai na real. Eu não estou deixando ninguém. Eu só estou agregando. Lógico que você não está querendo colocar mais pessoa, mais palpite. Não. Exatamente. Se você não sentisse confiante, realmente você precisa partir para outro. Só que o problema ali é que ela não tinha condição de fazer o eletro. Ela falou que pelo menos o eletro ela precisava para bater com a dose do medicamento do coração. Verdade. Ok. Então vamos atrás. Conseguimos achar num sábado um veterinário que fazia. É. E é isso que a gente foi lá fazer. E quando ele viu o Zach, ele falou, imagina que esse cachorro tem problema no coração. Gente, ele é tão lindo, tão perfeito, que o próprio veterinário duvidou que ele tivesse um problema no coração. O próprio veterinário super elogiou o porte do Zach. Exatamente. Aí ele ainda falou assim, pera, deixa eu escutar. E aí ele falou, é realmente, ele tem um sopro bravo aqui. Enfim, ele achou melhor não gastar o dinheiro com o eletro. E fazer o ecodopler. E fazer o ecodopler. Exatamente. Ele foi muito honesto, eu achei bem legal isso da parte dele. É, eu também achei. E ao mesmo tempo que eles tiveram coisas que a gente não gostar, algumas atitudes foram positivas. Sim, sim. A gente não pode deixar de falar. Todos tiveram algumas atitudes positivas. A única, assim, até aquela que foi grossa de ficar gritando e sabendo que o bichinho tá dodóia ali, fala baixo, né? É, pois é gente, isso eu não contei aqui, só contei lá nos históricos. Até essa, tem o lado positivo, que a mulher assim, na ação, na hora de fazer um procedimento, ela é muito... Rápida e tipo, foi um procedimento bem chocante. Porque eu precisava pegar a jugular dele e eu segurando, ai meu Deus do céu. É. Uau. Que difícil. Aí, ela foi muito rápida, muito incisiva. Apesar da grosseria dela, ela na hora da ação, ela sabe agir. É. Então, a gente tem que falar isso também. Mas a gente, o emocional conta muito, né? A gente precisa de gente mais humana, por favor. É. É. A pessoa, assim, a abordagem da pessoa, sabe, conta muito. Então, ao invés da pessoa falar um oiê, gravou, ela pode falar, olha, eu preciso que você grave o que tá acontecendo, porque... Pra poder diagnosticar, né? Ajudar, né? Pra poder diagnosticar. Pronto. Fica diferente. Mudou, né? Porque muda tudo a pessoa falar assim. A gente tá lá no consultório. Entra um monte de estagiário tudo rindo, fazendo brincadeirinha um com o outro. O carinha beijando o ombro da menina. É, gente. Nossa. Tirando fotografia escondido da gente. Filmando escondido da gente, achando que a gente não tá vendo. Não tá sabendo, não tá entendendo. É. Eu só não aprontei o link nem cali porque não é hora, né? Nem vale a pena. A gente não consegue nem pensar na hora, né? A gente tá tão tensa e só quer achar o que o Zach precisa pra ele ficar bem, que a gente nem discute. Porque não vale a pena discutir. Simples. Você só quer a solução. E é assim. Só isso. É assim, né? Tem que fazer uns agradecimentos aí, depois citar o nome dos meninos. É. Bom, gente, o vídeo ficou muito longo e eu vou dividir ele em duas partes. Então, essa é a primeira parte e a segunda parte, gente, eu vou colocar o link aqui na descrição. Beleza, gente? Então, vai lá assistir. É isso aí, gente.